Olá, tudo bem? Você veio para a limpeza de ouvido completa hoje, certo? Então, já vamos começar. Deixa eu colocar a minha máscara. Prontinho, vamos lá. Bom, eu vou começar te mostrando o meu instrumento, tá bom? O que vai ser usado no procedimento da limpeza. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui para te mostrar. Bom, estão aqui os nossos instrumentos e eu vou usar quase todos em você, tá bom? Então, vamos começar. Vou colocar aqui no chão. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou usar o lenço umedecido. Não, pode deixar, eu coloquei aqui na minha escrivaninha, tá bom? Vamos começar primeiro limpando a área de fora do seu ouvido, tá bom? Coloquei somedecido. Então, vamos lá. Vamos lá. Como é isso, umedecido? Eu vou pegar o primeiro instrumento. Esta daqui. Bom. Vou usar para limpar a parte de fora do seu ouvido, tá bom? Bem superficial esta parte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Vamos para o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Vamos agora tirar algumas impurezas, tá bom? Bom, para isso nós vamos usar agora este instrumento. Vamos tirar a sujeira lá de dentro, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Teste lado. Teste lado. Prontinho, já tirei algumas emburezas que estavam me incomodando. Agora, eu vou passar um pouquinho desse conta-gotas para amolecer dentro da sua orelha, dentro do seu ouvido, a cera ficar mais mole e eu poder tirar, tá bom? Poder usar o cotonete, a raspagem. Vamos lá, vou pingar. Tuk-tuk-tuk. Tuk-tuk. Tuk-tuk-tuk. Tuk-tuk. Prontinho, agora sim nós podemos usar o cotonete E ir um pouco mais profundo, ok? Aqui Vamos lá Se doer, você pode me avisar Doer, doer, doer Doer, doer Certo? Agora Eu vou Passar um pouquinho deste anestésico Anestésico, anestésico, anestésico Dentro do seu ouvido Pra gente ir pra parte mais agressiva Que é onde eu vou fazer a raspagem lá dentro Tá bom? Se eu quiser Eu vou poupé Então, vamos lá. Vamos lá, só uma gotinha. Vamos lá para as barragem. Eu vou usar esse daqui, ó, que tem essa pontinha que vai puxar tudo para fora, tá bom? Mas é bem rapidinho. Nós já passamos o anestésico, ele faz na hora, tá bom? Isso faz efeito na hora. Vamos lá. Deste lado. Prontinho. Essa parte da raspagem, ela é mais rápida, porque ela é bem agressiva, ela puxa tudo e você não tinha muita coisa, né? Não faz tempo que você veio aqui fazer uma superficial e agora você veio fazer a completa, certo? Bom, então, agora para terminar, eu vou só limpar ele, tá? Limpar por fora, por dentro. Tudo certinho, você não vai nem sentir porque eu estou anestésico. Então, vamos lá. Eu vou usar esse aqui, ó. Então, vamos lá. Deste lado. Agora, por fora. Mais um pouquinho por dentro, tá bom? Que ainda tem alguma coisinha. Sim, ele é bem relaxante. Se você quiser fechar os olhos, pode fechar. Então, vamos lá. Prontinho. É, eu já limpei com o cotonete. Já fiz a raspagem, tinha pouca coisa, então foi rapidinho. Dei uma limpada, uma boa limpada. Você está com o anestésico. Daqui uns 15 minutinhos passa, tá? O efeito dele. Já está bem lavadinho. Tudo certinho. Agora, por último. Eu vou colocar uma capa protetora nos seus ouvidos. Vou falar alguma coisa. E eu quero que você me fale. Se incomoda muito. Se dói alguma coisa mesmo, estando com o anestésico, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho. Já coloquei aqui uma capa protetora. Agora, eu vou tirar a minha máscara, tá bom? Prontinho. E agora, eu vou falar alguma coisa no seu ouvido, tá bom? E eu quero que você me fale se dói. Ou não. Se você me fala, me fala. Vamos lá. Olá, 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 olá Olá, olá, olá Olá, olá, olá Doiou alguma coisa? Doiou? Incomodou? Não Deste lado, não Este Nada nada, então estamos certinho, bom, você vai continuar com essa capa, até chegar na sua casa, lá você pode retirar, provavelmente o efeito do anestésico já passou, e isso até você chegar na sua casa, ele já passou, dá pra escutar direitinho, né? Você vai de carro, tem alguém pra te acompanhar, tá esperando na sala? Tudo bem, então, como essa limpeza, ela foi completa, você precisa tomar alguns cuidados, que eu já te passei no papelzinho, né? Você pode pegar com a moça lá na frente, muito obrigada por ter vindo, e o pagamento é só um like se você puder me ajudar, tá bom? Beijos, 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 e até a próxima! O que é isso?